Opa legal, aí sim, hein? Help me, I help you! Bora falar de Nonato, Marcelo Teixeira, Débitos, Basso, vamos falar também de novo patrocinador, ou na verdade mudança de patrocinador, vamos falar de Santos e Água Santa, vamos falar do Carine contra o Palmeiras, vamos falar do Rincón poder entrar no time, tem mano a mano e tem Mike contra William Bigode, me ajuda a te ajudar, não se inscreveu ainda aqui no canal do Ricardinho Martins? Aí não, né? Aí eu vou ficar agastado com você, se inscreve no canal, chega dropando no like, aciona o sininho e faça parte do clube de membros do Ricardinho Martins, que na semana que vem já terá o WhatsApp, lembrando que a gente tem agora, domingo, oito e meia da noite, de terça pra quarta, meia noite, e de quinta pra sexta, meia noite, as lives aqui do Ricardinho, do canal do Ricardinho Martins. Bom, vamos falar muito do Santos Futebol Clube, 100% de aproveitamento no campeonato, dois jogos, duas vitórias, tem o clássico contra o Palmeiras, domingo, seis da noite, no Allianz Parque, transmissão pela TV Record e o Paulistão Play. A gente vai chegar no clássico, vai fazer aquele face to face no finalzinho aqui da nossa conversa. Nonato, jogador que agrada muito ao técnico Fábio Carilli, foi adquirido de vez pelo Santos Futebol Clube. Contrado do Nonato, vai até o final de 2026, ótima contratação, acho que é um jogador que pode ajudar e agregar muito, né, esse meio de campo do Santos, dando mais uma opção ao técnico Fábio Carilli. Boa, boa, é, a contratação em definitivo do Nonato, não dá pra dizer que é o 14º reforço, mas é, né, aliás, o brasão a qualquer momento vai ser anunciado pelo Santos. Então tá aí, Santos chegou a um acordo com o time lá da, não vou nem falar, acho que é da Bulgária, eu não sei o nome lá, aí chegou a um acordo, Nonato é jogador do Santos Futebol Clube. Rapaz, e o Marcelo Teixeira, hein, vai antecipar o pagamento de fevereiro, já comunicou aos jogadores que vai conseguir antecipar esse pagamento, jogadores que estão negociando com o Santos Futebol Clube, que o ex-presidente, o pior da história do Santos Futebol Clube, não pagou férias dos jogadores em dezembro, tem débitos com o elenco, o Marcelo tá negociando como consegue fazer esse pagamento, mas já garantiu aos jogadores que vai fazer o pagamento antes do dia 10 ou do quinto dia útil. Então, o dinheiro tem entrado, né, no Santos, o Marcelo tem administrado e evidentemente que isso também deixa os jogadores satisfeitos. Então, aqueles débitos que o ex-presidente não pagou, estão sendo negociados e o salário do próximo mês vai ser antecipado, segundo a gente conseguiu apurar. E o bom jogador, né, o João Basso, acabou indo mesmo pro futebol português. Tinha também uma proposta do Benjim da China, mas como o Santos deve ao Aroca a compra do próprio Basso, tem parcelas atrasadas. Santos fez um acordo com o clube português, ele vai pra Portugal, fica até o meio do ano e volta depois como jogador em definitivo pro Santos Futebol Clube. É uma boa oportunidade de mercado, foi assim que o Santos analisou pra ter o Basso na sequência, né. Vai que ele vai bem lá no Aroca, os caras se empolgam, de repente fazem também uma proposta, mas é empréstimo por cinco meses, ele retorna depois no meio do ano como jogador do Santos Futebol Clube com a dívida quitada. Eu acho que o Basso poderia inclusive ajudar, né. Zaga do Santos que vai indo muito bem, obrigada, com o Gil e com o Joaquim. Então o Santos aí perdendo mais um zagueiro. Já tinha perdido o Luiz Felipe, né, que foi reemprestado ao Atlético Goianiense, agora também não tem o Basso. Vamos ver como é que o Fábio Carilli vai fazer. Ele trouxe o menino da base, que já ficou no banco de reservas. Ele tem também pra zaga o Jair, que é muito bom jogador, mas está fazendo um trabalho de fortalecimento. É o Santos aí e os seus zagueiros. Ó, o Santos Futebol Clube mudou um dos seus patrocinadores, aquele que ficava embaixo, né, da Blazer, o patrocinador Master, que a Blazer embaixo tinha a Binance, que a partir de agora vai ficar nas costas, onde o Santos tinha, ano passado, a Filco. A Filco não renovou o seu contrato, então a Binance sai da frente da camisa pra ir pras costas. Com isso, abre-se um novo, é uma nova possibilidade de ter um patrocínio abaixo do patrocínio Master. Essa é a novidade com relação a patrocinador do Santos Futebol Clube. E atenção, hein, Santos e Água Santa não será no Distrital do Iramar. A Federação Paulista de Futebol mudou o local do jogo, em razão da boa presença de público que o Santos deve levar ao ABC. Esse é jogo que não tem torcida única. O jogo saiu do Distrital de Iramar e foi pro primeiro de maio, em São Bernardo do Campo. Então, na próxima quarta-feira, 9h35 da noite, Santos e Água Santa. Água Santa e Santos será em São Bernardo e não lá no Distrital, onde o Santos jogou boa parte da Copa São Paulo no estádio do Água Santa. Então, a partida foi mudada pela Federação Paulista na próxima quarta-feira, 9h35. Esse jogo terá a transmissão da TV Record, do Paulistão Play, assim como o clássico Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos Futebol Clube. Então, a gente traz aí a informação. Antes da gente entrar no clássico pra falar, fazer o face-to-face, rapaz, o Mike foi um daqueles envolvidos no episódio com o William Bigode, né? O Mike também é outro jogador do Palmeiras, que não sei se deram dinheiro ao William Bigode, se a empresa do William Bigode pegou esse dinheiro pra comprar os tal do Bitcoin lá. Eu sei que deu uma confusão danada, isso aí tá na justiça, o Scarpe é outro que tá enlouquecido com o William Bigode e o Mike entrou na justiça pedindo o bloqueio do salário do William Bigode no Santos pra que ele possa receber o dinheiro que foi investido de volta. E eles vão se encontrar no Allianz Parque. Vai ser no mínimo curioso se o William entrar no jogo, a bola chega ali pelo lado direito, como é que vai ser esse enfrentamento com o Mike, né? O William que já disse que não fala sobre esse assunto, os advogados estão tomando conta desse problema, mas aí surge a informação de que o Mike foi à justiça, o Scarpe também deve ir ao mesmo caminho, né? Que situação aí do William Bigode, né? Mas cada um faz aquilo que quer e agora vai ter que tentar chegar no denominador aí, tentar resolver essa questão, mas a justiça foi acionada. Pra falar de Santos e Palmeiras, pra fazer o face to face, antes eu queria passar números de Fábio Carilli contra o Palmeiras. Olha que interessante, hein? São dez jogos até hoje, sete vitórias do Carilli, um empate e só duas derrotas. O Carilli nunca viu o time dele sofrer um gol lá no Allianz Parque. E ó, ele deve mexer no time pro jogo contra o Palmeiras. Então, Fábio Carilli contra o Palmeiras. Dez jogos, sete vitórias, um empate e duas derrotas. A mudança deve ser a entrada do Rincon no time titular pra saída do Pedrinho. Muito provavelmente essa deve ser a mudança, ou de repente a saída do Guilherme ou até do Furt. Mas imagino que o Furt ele não vai tirar pra ter a bola aérea, mas acho que ele pode sim reforçar o meio de campo com o Tomás Rincon. Então a gente montou aqui, junto com o Halle Rodrigues, o face to face. O Palmeiras pode até vir com três zagueiros, mas nesse momento a gente fez ali um 4-4-2 pras duas equipes. Então vamos lá. Papa João Paulo ou Everton? É um dos poucos goleiros que pra mim é melhor do que o João Paulo, né? Então o Everton é o goleiro. Aí na lateral direita, você tem o Mike contra o Aderlan. A Aderlan vem jogando muito bem, mas o Mike já vive um grande momento há um bom tempo. Aliás, pode ser até pensado em seleção brasileira, hein, Dorival Júnior? Aí o miolo de zaga tem Gil e Luan. Eu vou com o Gil, que tá jogando demais. Joaquim e Gustavo Gomes. Aí não dá, né? Gustavo Gomes, apesar de Joaquim tá jogando muita bola. Lateral esquerdo tem o Felipe Jonathan, que voltou e voltou muito bem, mas tem o Piqueires do outro lado, que é um jogador fundamental no esquema técnico e tático do Abel Ferreira. Então eu vou de Piqueires. Esse face to face aqui vai dar uma goleada pra um lado só. Primeiro volante, você tem João Schmidt ou Zé Rafael? Eu vou de João Schmidt. João tá jogando demais, cara. Demais, demais. Como joga a bola o João Schmidt. Aí você tem Pituca ou Aníbal? Vou de Pituca. Pituca. Aí Rafael Veiga ou Tomás Rincon? Aí eu vou de Veiga. Aí você tem Juliano ou Luiz Guilherme? Aí eu vou de Juliano. No ataque, vamos lá. Você tem Guilherme ou Flaco Lopes? Eu vou de Flaco. Apesar de ser um jogador que não me agrada muito, mas o Guilherme ainda não conseguiu mostrar aquilo que sabe com a camisa do Santos. Aí você tem Furt ou Rony? O Rony, né? O Rony. Então, e o técnico Abel, né? Tem ganhado tudo. Então, ó, o face to face ficou assim. O Everton, Mike, Gil, Gustavo Gomes e Piqueires. João Schmidt, Pituca, Veiga e Juliano. Flaco Lopes e Rony. Esse é o face to face. Mas qual será o resultado no Allianz Parque? Algo me diz que o Santos não perde o jogo pro Palmeiras no domingo. Lembrando que o jogo é às seis da tarde. Transmissão da Record TV e também transmissão do Paulistão Play. Fechado? Help me, I help you. Se inscreve aí no canal do Ricardinho Martins. Dá aquela moral pra gente. Dropa o like, aciona o sininho e a gente volta na live, hein? No domingo, oito e meia da noite. Abraço, valeu, até a próxima. Tchau.